A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Dizão de ferrotô, sencante, lam meu poder Se eleman ferrotô, sencid, sencid pic, Mimache ao Toreazí E nesse pôdo acêne Li sa rodo Boutadbouwe é toque, Lougedwwe 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 é toque, Lúsulí, Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti